Comunidade presta solidariedade em mais uma campanha de doação de sangue. Artista florence vai às ruas como proposta de intervenção cultural. Fique com a gente, o AF Notícias já vai começar. Centro Empresarial de Flores da Cunha, conectando histórias, construindo futuros. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça, pra toda a família. Fante Bebidas, vinhos, sucos e destilados. Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 7 de julho e o AF Notícias está no ar. A quarta-feira foi marcada por mais uma edição da campanha de doação de sangue. E mais uma vez, é claro, os florenses não deixaram de salvar vidas. Acompanhe. Mais um dia de doação, mais um dia de boa ação. O Salão Paroquial recebeu hoje mais um belo contingente de doadores de sangue. Teve os fidedignos que sempre doam. Teve até quem conseguiu pela primeira vez doar. É o caso da Nayá Capelete. É muito tranquilo. A doação foi muito tranquila. Assim, eu achei que eu iria sentir alguma coisa, mas não. Aconselho todo mundo que puder vir, que venha. É muito gratificante. É um sentimento, assim, muito bom ter a consciência que vai poder ajudar alguém que tu nem conhece. Assim, é muito bom. O medo de doar por N motivos está em muita gente. Mas acreditem, é tranquilo e pode salvar vidas. É um processo, assim, extremamente indolor, né? As pessoas, às vezes, têm um pouco de medo, de receio por causa do calibre, por causa da agulha. Algumas pessoas têm tatuagens, mas têm medo de doar sangue, né? E eu sempre brinco, eu digo, nossa, mas são coisas bastante similares, né? E possivelmente a dor é muito mais, um incômodo muito menor do que qualquer outro tipo de procedimento como esse. O filósofo e artista Jesus Reis é doador há muito tempo e hoje retomou um antigo hábito. Na verdade, eu dou o sangue desde Piazito. Só que aí tive um tempo sem doar, né? Até por conta que aqui é difícil, lá em Caxias. Agora, como começou a vir pra cá, eu estou aqui emocionado, feliz da vida, porque estou voltando a doar. O Sorris da Cunha mostrou hoje, mais uma vez, sua hospitalidade e solidariedade. Os forenses doaram e, sem dúvida, salvaram muitas vidas. É sempre uma alegria estar aqui, o acolhimento que a gente recebe, a solidariedade das pessoas, né? Em virem até aqui, em disponibilizarem o seu tempo. E pra nós é extremamente importante, principalmente nesse momento, onde a gente está vivendo uma retomada bastante grande de todas as cirurgias eletivas, ou seja, aqueles procedimentos que estavam aguardando, que não eram urgentes, agora eles estão se tornando urgentes. Então, cada vez mais é importante essa consciência coletiva das pessoas. Como é bom poder ajudar e, com certeza, sempre vai ter alguém agradecendo pelas nossas ações de solidariedade. E agora é hora de falar de arte. As produções vencedoras do 8º Cine Serra começam a ser exibidas hoje de forma online e seguem até domingo, dia 11. Você pode conferir as produções por meio do site oficial do Cine Serra, que está aparecendo aqui na tela. Não deixe de prestigiar as obras do Festival do Audiovisual da Serra Gaúcha. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Gea Materiais Gea Materiais Construção e muito mais Gea Materiais Em Flores da Cunha e São Gotardo Odontologia Paviani Agora em Flores da Cunha Em ambiente amplo e moderno Planejado para o seu conforto Avenida Vindima, número 247, próximo à sede do Grupo de Escoteiros no Parque da Vindima O que te mantém bem informado, você assina embaixo Jornal O Florense Estamos de volta. O historiador e também artista Daniel Catânio Pedroso está pelas ruas promovendo uma intervenção cultural. Acompanhe na reportagem. É por meio da arte também que nos comunicamos com o mundo. Com ela, é possível expressar nossas ideias e sentimentos. Por isso, as expressões artísticas podem tanto divertir quanto incomodar. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Mas afinal, o de que adianta, Lupia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Olha, eu acho que a arte tem um papel fundamental. Fazer com que as pessoas repensem, reavaliem, sintam, principalmente, e se permitam ouvir. Ouvir e também se permitam serem escutadas. O Florense Daniel Catânio Pedroso é formado em História, mas é também fazendo arte que ele sente o seu coração bater mais forte. Daniel concluiu recentemente um curso profissionalizante na área. O de arte é isso, é sentir-se parte de algo importante para ti e principalmente para os outros. Tu ser, não digo necessariamente protagonista, mas envolvido em algo que vá para além da tua pessoa e atinge os outros de forma com que essas pessoas se sintam sensibilizadas. E sensibilização eu falo de ou elas se identificam ou as repelem, mas aquilo chacoalhou ela de alguma forma. Isso é importante. Como proposta de intervenção cultural, Daniel está indo às ruas com seu personagem medieval que, por um motivo desconhecido, reapareceu em meio à pandemia de coronavírus. Essa aparição é para comunicar às pessoas sobre sua experiência com as pragas que assolaram seus povoados há mais de um milênio. E, a partir disso, esse personagem alerta as pessoas para que tomem os devidos cuidados. Homem, branco, reconheço os meus privilégios e assumo culpa, mas sem desculpa. Vim me expressar pela arte, com todo respeito a quem fez e faz parte desta lenta e inevitável revolução. Essa edição do F Notícias vai ficando por aqui. Siga-se informando pelo Facebook, Instagram e YouTube do jornal O Florenci. E agora também no nosso grupo de notícias do WhatsApp, que você pode entrar só acessando o link na descrição deste vídeo. O FTV, a gente fala, ouve e se vê aqui. Até logo! Centro Empresarial de Flores da Cunha. Conectando histórias, construindo futuros. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça. Pra toda a família. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Vinhos, sucos e destilados. Vinhos, sucos e destilados. Vinhos, sucos e destilados.